Oi meus amores, tudo bem? Voltei com mais um vídeo pra vocês e agora aqui estreando o nosso cantinho todo especial vou começar a gravar aqui pra vocês vídeos de conteúdo, tô muito, muito, muito feliz de estar aqui com vocês e mais uma vez gravando um vídeo, né gente? Tá difícil, né? Eu ando sumida, eu sei, mas eu amo vocês, não vou abandonar nem que seja um vídeo por semana, Deus vai me dar força, graça, sabedoria e tudo e eu vou postar pra vocês e hoje eu vim com um vídeo muito especial, gente, que é um vídeo de uma diquinha assim que eu não poderia deixar de vir falar pra vocês porque assim, sábado eu fui no shopping, sabe aqueles passeios assim, tipo não tem onde eu vou no shopping? e aí, gente, eu entrei na Riachuelo e na Pernambucanas e eu achei uma super promoção então eu não poderia deixar de vir compartilhar com vocês, então é um vídeo de comprinhas super econômicas então vocês não vão ver nada daqueles vídeos de comprinhas que vocês já viram aqui no canal, cheio de coisas mesmo porque, gente, minha casa, daqui a pouco não cabe mais eu e minha família, entendeu? então assim, eu tô comprando exatamente aquilo que eu tô precisando, mesmo porque, gente, momentos de aperto a gente tem que se adaptar e é assim que rola, né? então hoje eu vim compartilhar com vocês mini comprinhas que eu fiz aqui pra nossa casinha espero que vocês gostem se vocês gostam de vídeos de comprinhas, já deixa o like do amor aí que eu vou ficar muito feliz e vocês sabem, né, que tudo que rola do lado de cá eu compartilho pra vocês lá no Instagram então é só seguir lá no Instagram inclusive também a gente tá na fanpage do Kadecora lá no Facebook então tudo que eu posto no Instagram eu posto também no Facebook lá na fanpage então se você não tem Instagram, você pode seguir também é arroba Kadecora, tá? então é só acompanhar lá e já se inscreve aqui no canal porque aí você não perde já tô postando, né, gente, vídeo tipo um sim, dois não fica aqui comigo, me abandona não, por favor agora chega de lá, 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 né, gente? eu tô enrolando porque é tão pouca compra que eu tenho que enrolar, né, pra dar um vídeo aí pelo menos de cinco minutos, né? vem comigo bom, gente, eu vou começar mostrando pra vocês esse porta cápsula que é da Nespresso eu achei lindo, vocês sabem que eu já tenho um porta cápsula aquele que é uma bombonierezinha que roda mas aquele eu acho que eu vou deixar pra colocar doce mesmo, balinha e tal e eu queria muito um porta cápsula assim porque eu vou fazer uma modificação na cozinha e é claro, né, claro, que eu não vou precisar que o marido me lembre, né? eu vou compartilhar com vocês, então eu vou fazer uma coisa lá na cozinha com fé em Deus com a graça de Deus que é muito simples e aí vocês vão acompanhar aí, pode fazer na casinha de vocês também então vai combinar super com esse porta cápsula novo, ó ele é de você colocar as cápsulas assim então a cápsula da Nespresso, ela é bem bonitinha a gente tem umas bem desenhadinhas, bem trabalhadinhas então elas vão ficar lindas lá ela é estilo assim, porta retrato, tá vendo? tem um negocinho aqui mas eu vou ver se eu peço pro meu marido pendurar um negocinho assim pra gente poder pendurar na parede e vai ficar linda lá na hora que a gente repaginar a cozinha agora vocês vão ficar no meu pé, né? cadê o vídeo repaginando a cozinha? calma, viu? tenho fé que na hora que for sair eu vou mostrar pra vocês, tá? esse porta cápsula, gente, ele é de MDF ele é muito legal, ele é bem pesadinho e a gente pagou R$35,90 eu achei o preço super ok pela qualidade, né? tipo, uma coisa que vai durar se não pegar água, né? porque MDF não pode molhar mas hoje a gente vai colocar também não molha e eu achei super bonito, ó e depois do café eu me expresso tá escrito aqui realmente, né, gente? depois de um cafezinho é que a gente se solta, né? então foi isso, né? esse porta cápsula e aí lá tinha uma promoção também, gente que acontece depois que eu mudei o quarto das crianças que eu coloquei a cama de solteiro dos dois eu precisei comprar lençóis aí eu fiz uma comprinha na Veste Casa que tem até o vídeo eu vou deixar aí pra vocês só que, gente os lençóis da Veste Casa eles são de uma qualidade um pouco inferior, né? então assim você paga R$10,00 R$9,90 no lençol que eu acho que é o que eu gosto mas, gente você lava ele fica molengo ele perde a textura ele perde a estampa então assim se você quer um lençol pra usar, tipo vai de vez em nunca vale a pena mas se você quer um lençol um pouquinho mais de qualidade acaba não valendo a pena e foi o que aconteceu comigo eu comprei e são lençóis muito fraquinhos, né? então aí eu passei lá e eu amo os lençóis da Riachuelo porque eu acho eles muito bonitinhos né? fofinhos assim aquela linha de quarto de criança e eles estavam de R$59,90 por R$35,00 gente eu vou mostrar um lençol pra vocês que eu tava namorando há um tempão até a Lia foi comprou pra Manu e eu fiquei lá chupando o dedo porque no dia eu tava apertada não pude comprar e aí eu falei ah, outro dia eu compro e aí ó, você vê ó, você espera Deus vê o desejo do seu coração depois vai lá no dia da promoção você tá lá no shopping na hora e acaba comprando na promoção então Lia comprei na promoção amiga então vamos lá gente é esse lençol aqui ó é um jogo de lençol ele é de unicórnio assim ó bem bonitinho não sei se vocês estão conseguindo visualizar aí deixa eu abrir aqui fica mais fácil vou abrir pelo menos a fronha quase cai tudo olha gente que coisa mais linda ó então aqui na frente é o unicórniozinho e atrás é o arco-íris olha que coisa linda aí vem esse jogo é um jogo de duas peças tá não vem um lençol de elástico mas como eu tava querendo muito esse jogo de lençol gente de 59 por 35 valeu super a pena né eu achei isso tão bonitinho tão bonitinho olha ele é todo desenhado gente olha que legal e a Lia como ela tinha comprado antes eu perguntei pra ela e ela disse que é bom então ela já lavou dela e disse que é bom então eu comprei né comprei esse aqui também ó do Frozen esse tava 49,90 eu paguei 35 reais também é o mesmo estilinho ó vem os dois né o lençol normal de cima e a fronha e olha gente que coisa mais linda olha a estampa dele ó ele é todo rosinha e tem aí o desenho da Elsa da Anna ó é muito lindo né olha a fronha dele ó toda desenhadinha olha que coisa linda gente o tecido só de pegar o toque é muito legal viu aparentemente é um tecido muito bom não sei a gente só vai saber depois de lavar né porque o o da Veste Casa infelizmente também eu peguei e achei que era bom e não era né mas vamos acreditar né então pra Karina eu comprei esses dois porque como né antes ela tinha americano então ela não tinha nenhum lençol então ela tem menos lençol do que o próprio Caio e pro Caio eu comprei um que é esse também que tava R$49,90 eu paguei R$35 que foi esse do Harry Potter olha que bonitinho gente então os fãs de Harry Potter gente lá tem a coleção completa tem a almofada a almofada do formatinho dele tem muita coisa legal mas como né gente a grana tava curta eu comprei só o lençol porque era o que eu tava precisando então eu comprei esse jogo de lençol que também vem com a fronha e o lençol de cima tá aqui peraí já vou achar pra vocês opa aqui ó olha que coisa mais linda gente que nem diz o Caio quem é fã de Harry Potter é você mãe não sou eu né mas eu gosto gente eu gosto de Harry Potter aí ó achei tão bonitinho e de menino tinha assim ou super herói ou esse do Harry Potter gente ele vai fazer 12 anos então acho que super herói acaba não casando muito mais né já tá almoço já tem quase bigode não dá né e foi isso gente então de lençol pra eles foi isso esses cabelos e aí foi isso que eu comprei de lençol pra eles né dois pra Karina e um pra ele então assim vale muito a pena porque de 50 e de 59,90 por 35 então mamães hoje é terça-feira já tô gravando aqui pra vocês eu comprei no sábado agora então corre que ainda dá tempo acredito que vocês ainda consigam achar na Riachula aí pertinho de vocês e eu não podia né gente deixar de aproveitar pelo menos um pra mim vocês sabem que eu fiz as modificações lá no quarto e quem não viu ainda é só assistir o vídeo antes desse que vocês vão ver todas as modificações aí que eu comecei a fazer no quarto e eu queria muito um lençol preto e branco porque assim como era tudo muito colorido e tal e agora tô deixando um pouquinho mais sóbrio embora minha cabeceira seja rosa né eu queria um lençol preto e branco e falei com a minha mãe no mesmo dia eu falei ai mulher eu queria tanto lençol preto e branco mas eu não queria pagar caro e aí andando por lá gente eu vi esse aqui em promoção ó olha que coisa linda gente toda assim quadriculadinho é um jogo de quatro peças então esse vem as duas fronhas o lençol de elástico e mais o lençol de cima ele tava de R$59,90 por R$29,90 gente valeu super a pena e pelo que eu tô vendo aqui na embalagem ele é muito bonito o tecido também bem gostoso ao toque e gente por R$29,90 né valeu bem a pena e eu gostei bastante e vou usar no gelado de colocar lá na minha cama bom gente da Riachuelo foi isso não foram os lençóis da Pernambucana o que acontece eu precisava comprar umas toalhas de banho e eu queria muito aquelas toalhas chiques bonitas elegantes e que você se cobre e dá até pra dormir com ela mas minha gente custa R$39,00 R$49,00 R$59,00 uma toalha e não deu porque eu queria toalha era pro dia a dia mesmo entendeu o meu sonho eu queria uma toalha bonita mas a minha necessidade me pedia uma toalha assim pro dia a dia então eu comprei algumas toalhas lá que também estavam em promoção ó a toalha de banho da Santista tá gente tava por R$15,99 e a de rosto tava R$7,99 ó e é da Santista ela é bem grande ó tá vendo? opa ó não é uma toalha pequena e aí eu não gosto de fazer assim conjuntos tipo duas de rosto eu gosto de comprar colorida porque aí vamos supor se eu e meu marido for usar eu uso a rosa ele usa azul e a gente sabe de quem é quem então eu comprei uma rosa de banho e uma rosa de rosto comprei esse azul turquesa que claro não pode faltar né gente olha que coisa linda e também comprei a de rosto tá vendo? comprei a amarela que claro né gente depois do turquesa qual que é a cor dessa casa? amarelo lógico né e aí comprei essa amarelinha e comprei também essa pink que foi a toalha de banho e a toalha de rosto gente em tudo isso aqui ó eu gastei menos de cem reais então vocês imaginam se eu fosse comprar uma toalha dos sonhos eu ia comprar duas então eu comprei a toalha da necessidade e comprei quatro jogos então amiga se você também tá que nem eu assim ó correndo pra necessidade então corre lá pra pernambucanas tinha com preço melhor tá gente tinha toalha até de nove e noventa só que aí eu achei né muito né a gente tá necessitado mas não precisa tanto né então ó de quinze reais supra a necessidade mas se você quer pegar umas toalhas ainda mais fininhas tem de dez reais e se eu não me engano de rosto é quatro e noventa e nove então dá pra você com cem reais fazer a feira da toalha lá na pernambucana e pra finalizar eu peguei alguns panos de prato esses panos de prato eu não comprei no shopping eu comprei do aquele sabe aquele meu amigo que vende coisa na rua assim não importa mais no cara então foi ele mesmo eu comprei esses esses paninhos ó que são da teca ó muito legal gente depois que lava esse pano ficou uma beleza pra secar a louça embora eu não seque louça né gente mas enfim finja finja que eu seco e esse amigo gente ele é maravilhoso porque ele abre o porta-mala do carro e ele faz tudo em cinco vezes então ele faz lá no caderninho em cinco meses você compra o saco de pano de prato e ele paga em cinco vezes né eu achei bem legal ó eu não peguei só isso dele peguei mais um jogo de toalha um jogo mais chique acabei esquecendo de mostrar pra vocês mas aí eu já aproveitei e peguei os dois aí eu deixei esse jogo mais pra quando vir uma visita e tal daqui a pouco eu vou mostrar ele pra vocês ó e aqui ó então foram esses cinco panos de prato e agora eu vou mostrar o jogo de toalha pra vocês bom gente peguei o jogo de toalha do meu amigo esse aqui ó é uma toalha mais chique mais gente rica é pra quando vir uma visita mentira quando eu acordar inspirada eu vou lá e coloco a toalha gente tô com dó de abrir eu sei que é um kit que vem cinco peças então esse kit é pra pessoa chique assim como você que não faz que nem eu então é toalha de banho duas de banho duas de rosto e um piso então eu vou tirar pelo menos uma aqui pra vocês verem porque eu não vou desfazer o kit agora só como vi uma visita ai não dá pra tirar deixa eu ver ai eu vou bagunçar gente olha que toalha de rica olha olha isso um arraso né gente olha aí olha o detalhe pera ai que eu tô mostrando o lado contrário olha então é esse kit olha o tamanho da toalha dá até pra você se cobrir ó se tiver inverno você pega a toalha pra se cobrir é isso com o meu amigo gente que eu comprei com ele ficou cinco de trinta e alguma coisinha trinta e dois trinta e cinco os panos e o jogo de toalha esse jogo é mais carinho mas é pra uma ocasião especial né então valeu a pena então foram essas as mini então foram essas as mini compras que eu fiz aqui pra nossa casinha e é claro que eu não poderia deixar de compartilhar com vocês gente porque quem não quer qual é a mãe que tá aí do outro lado não quer correr agora pra Riachuelo isso não é publi infelizmente tá Riachuelo me nota me nota aqui tá aqui do Zona Leste de São Paulo me nota porque eu tô indicando as mães pra ir lá e gente vai lá sem brincadeira o negócio tá tem muita coisa legal muito jogo de lençol assim pra cama de casal a R$29,90 que eu realmente tava no foco mas você mamãe aí que quer deixar o quarto da sua princesa do seu príncipe bonitinho lá tá valendo super a pena pra vocês também tá bom? espero que vocês tenham gostado do vídeo um vídeo bem curto mas com uma dica bem legal porque afinal de contas dica boa é dica compartilhada fiquem com Deus meus amores mas olha antes de fechar o vídeo deixa aquele like do amor pra me ajudar se inscreve aqui no canal e acompanha lá no Instagram porque muita mas muita coisa que acontece aqui acontece lá primeiro tá bom? fiquem com Deus meus amores e até a próxima tchau tchau tchau